E aí galera, bem-vindos ao Malucas e Piradas. Hoje estou sozinho, dei uma folga para a Dona Lini que está de dieta, então hoje ela não vai poder participar do quadro que vocês tanto pedem. Hoje vamos comer mais comidinhas de um dólar, todas do Dollar Tree. Vou mostrar para vocês da minha nota final, que é de nove e meio a dez. Normalmente eu gosto de tudo, então, simbora. Bom, primeiro alimento vai ser do Red Baron, Baron, sei lá, Mini Dip Dish. Eu não tenho a mínima ideia do que ser, ah, Peperoni Pizza. E aqui ele diz, um monte de gente pergunta como é que a gente sabe que é de micro-ondas e do micro-ondas. Quando não for de micro-ondas ele põe em conventional oven, se eu não me engano, ou oven, que é tipo porno. Quando é micro-ondas ele diz, é microwave. Até em espanhol, micro-ondas. Hermano. Então, vou botar lá no micro-ondas e vamos ver como é que faz isso aqui. Bota direto congelado no micro-ondas, num prato. Cozinha no máximo por dois a três minutos. Os produtos estão prontos com os cheese e... Um minutinho. Não, de dois a três minutos e depois um minuto descansando pra ver como é que fica. Já botei lá pra fazer e, cara, comidinha de um dólar. Mesmo com dólar a quatro reais, dá um quatro reais. E dá pra alimentar uma pessoa. Então, tipo, uma refeiçãozinha à noite. Chegou do parque cansado, num hotel. Tem o micro-ondas, tem um frigobarzinho. Dollar Tree, passa lá. Tem muita variedade. A gente já fez... Esse é o terceiro vídeo da série. Então, a gente tem feito, acho que, três a cada vídeo. Então, já são nove variedades, né? A gente não... E a linha é que comprou todos. Eu não tenho a mínima ideia do que seja. Mas eu tenho uma ideia certa de que eu vou gostar. Eu normalmente gosto muito das coisas. Bom, depois de três minutos no micro-ondas, um minuto pra esfriar. Tá fresco, tá morninho. Ó, ficou bem bonito, hein? Ficou bonito. Vamos ver se ficou gostoso. Não ficou igualzão da foto, não, mas... Tá maneiro. Sim, bora. Produção, tá aprovado, hein? Pode trazer mais desse aqui na próxima. Qual que ele não aprova nunca? Ô, produção. O vídeo é daqui pra frente. Daqui pra trás, não. Ó, é uma pizzazinha. É o estilo americano, maçudinho. Meio durinho. Quebrou. Mas é... É gostosa. Vamos lá. Não, fala de boca cheia. Comer de boca cheia não dá. Não fala de boca cheia. Ô, produção. Tá atrapalhando aqui, produção. Aprovado. Aprovado. De 0 a 10. Ah, eu dou um... Eu acho que vale uns 9 isso aqui. Vale. Ketchupzinho Heinz. Hum... Fica bom, hein? Vale um 9. 9 ou 9,6? 9. Esse quadro é muito levado a sério. Eu já comi umas 15 dessa até achar o ponto certo pra dizer pra vocês, pra dar a nota certa. Eu acho que cabe umas 20 ainda, mas... Só pra ter certeza. O patrocínio desse quadro é totalmente da Coca-Cola. Vocês estão vendo aqui. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola, se quiser, ó. Pode anunciar. Bom, vou deixar o último pro final lá, porque... Agora vamos de Jennifer Gardner. Mentira. Jennifer Gardner. É Jennifer Gardner. Não é a Gardner. Spring Rolls. O rolinho primavera. É muito conhecido nos restaurantes japoneses. Esse daqui vem... 10 peças. Por um dólar? Produção, é isso mesmo? Porra. Esse aqui se alimenta a família inteira. Por um dólar. Dois. Duas famílias. Todos ingredientes naturais, sem ingredientes artificiais. Tem 10 peças e... Aqui, ó. Microwave Bake. Faz no micro-ondas. Vamos ver se a Jennifer é boa. Menos de 2 minutos. Pronto do céu, faz tudo? Tá pra experimentar? Tudo? Vambora. Então, ó. Tá vendo? Não acho que vai mudar muito depois de pronto. Mas... Não vai assar, né? Não vai ficar mais escuro. Então... Vamos embora. Dois minutos no micro-ondas. E eu volto a mostrar. Não mudou muito. Tá meio murchinho. Mas... Se bem que agora ele tá começando a esfriar um pouquinho. Tá dando uma endurecida aqui. Tá bem quente ainda. Só pode ser que quando esfriar mais um pouco, ficar bem murchinho, pode ser que fique um pouco mais crocante. Bom, esfriou um pouquinho. Ficou um pouco mais... Agora sim. Tá dando uma textura mais próxima do... Olhem Primavera. Shonhozão. Também Walmart. Tem uns pequenininhos Walmart. Eu tenho na própria Dollar Tree. Deve ter também. Torundola. Só pra dar aquela banhada. E vamos ver. Mais ou menos. Mais ou menos. Achei meio... Meio gordurinha. Assim, meio... Mas... Dá até pra matar a saudade do Olhem Primavera do japonês. Vamos de novo, tá vendo? Eu pra esse aqui dou talvez uns 6,5... 7... 6,5. 6,5 pra Jennifer. Hum... É. Acho que foi o primeiro. Né, produção? Dos outros, vocês lembram? Que você não gostou? É... É. Foi o primeiro, não foi? Você nunca deixou de gostar nada. Esse é o primeiro. É, quer dizer assim. Eu também não gostei. Entendeu? Eu... É. Mais ou menos. Mas não é ruim. Só que eu... Vou comer mais um. Pra finalizar... Pizza Snack Rolls. Adoro uma pizza, né? E essa é de peperoni. Adoro peperoni. Hum... Esse daqui tem no Brasil... Acho que tem uns... Tipo uns snackzinhos, são... Umas massinhas, assim, com um recheio que você morde. E tem um... Um recheio. Por isso que é recheado. Então... Esse também é de... E esse também é de... Microwave. Opa! Tá vendo? Em cima tem o... O de forno tradicional e embaixo tem o de microwave. Como normalmente os hotéis só tem o micro-ondas, então... Micro-ondas. Você abre com uma facilidade. Um dispositivo... Inteligente. Você é anti-criança. Porque, porra... Fácil, simples. Este... Estes são os Pizza Snack Rolls. Vamos ver. Este tá caindo. Vamos ver aqui como é que faz. Micro-ondas. Remova, tampa completamente. Basicamente... Fecha e põe no micro-ondas. Tá quente. Tipo um ou outro explodiu. Parece umas massinhas de pastel. Sabe pastel de beira? É. Aí ele fala pra jogar num... Papel toalha. Mas sabe como é, né? Se não tiver papel toalha. Tá até bastante papel higiênico, produção. Tem guardanapo no Walmart. Mas se chega no hotel, não tem guardanapo, não tem papel toalha. Aí a patrulha da embalagem fala, você tem que ter papel toalha. Não cobre. Liga na recepção pedindo o guardanapo. Era essa a minha ideia. Não era nada demais. Aham, Cláudia. Senta lá. Vamos lá. Parece mesmo os pastelzinhos. 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 É, parece mesmo um monte de pastel. Pastelzinhos. Eu adoro molho de tomate vermelho. Então, gostoso molho de tomate, hein? Até porque molho de tomate branco eu não tenho. É uma louca, Magda! Bom molho de tomate. Não senti peperoni. E nem queijo ainda, mas vamos ver. Tem um pedacinho de peperoni dentro, quadradinho e o molho de tomate. Gostosinho. Vamos às notas. Eu dei quanto no primeiro? Nove e meio? Nove. Nove. Seis e meio. E esse aqui acho que vai ficar com nove e meio. Não, vai ficar com oito e meio. É, oito e meio. A pizza de peperoni é mais gostosa. Bem mais gostosa. Apesar de só virem três. E esse daqui vem uma quantidadezinha razoável pra uma pessoa. Mas é um dólar. Então, em primeiro lugar ficou a pizzazinha do Red Barrel. Barrel? Barrel? Sei lá. Em segundo lugar, pizza snack rolls. E terceiro lugar, a Jennifer. Que não ficou muito legal não, mas... Na fome e no dólar a quatro, né? Vai redondo. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa experiência culinária. E nos vemos nas próximas sequências dessa série. Certo? Então, se você gostou, dá o joinha aqui embaixo. Compartilha com os amigos. Deixa a dica aqui embaixo do que vocês gostam também de Walmart, de Dollar Tree. Dessas comidinhas de um dólar que é bom ajudar bastante gente. Principalmente com esse dólar muito alto. Então, não se esqueça de curtir e compartilhar. Até o próximo vídeo. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho